Dários de basquete mais vendidos do Brasil, modelos fixo e retrátil, feitos em aço maciço trefilado super reforçado e com pintura eletrostática. Acompanha redinha e parafusos, únicos com 12 meses de garantia contra a quebra. Produto para altos empatos, suporta muito peso, durabilidade média de mais 10 anos. Envio imediato para o Brasil todo. Enviamos por Mercado Envios, Shopee, Correios, Transportadora e Latam Cargo. Produto altamente resistente, em 15 anos de Mercado Livre, nenhuma reclamação sequer. Qualquer dúvida, basta clicar no link abaixo e falar comigo.